E quanto tempo eu me via procurar Por você, meu bem, até me encontrar Mas se você pensar em me deixar Parei o impossível pra ficar E até eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem E o meu amor também Pra as namoradas aí De que vai o céu azul Que o sol sempre a brilhar Se você não tem E que eu estou a me esperar Só tenho você No meu pensamento E a sua ausência É todo o meu tormento Eu quero que você Me aqueça nesse tempo E que tudo mais Vá pro império Se você demora mais um pouco Eu fico louco De saudade de você E digo que já não me preocupa Procuro uma desculpa Mas que todo mundo vê Que é ciúme Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você E esse telefone Que não para de tocar Está sempre preocupado Eu penso em falar Quero então saber Lá do que me telefone Que disse o que queria E o que você falou Só disse comigo Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Ciúme de você Que eu serei A doente Lá de ruaca Proa testemunha Amor Eu amo de você E fico triste Até me dá vontade De chorar Te lembrar que o amor Não mais existe Com mais resistência Mas eu sempre De te amar Oh, oh, oh O que me pensou Nunca mais esquecerei O beijo que te deu Que eu A sessão de Robertão